Outra matéria também que fez muito sucesso e a gente aproveita para rever nesse momento em que a gente não tem matérias inéditas, foi o seminário técnico proporcionado pelo André Galvão nas dependências do Provisão, na quadra ali do Provisão, um seminário técnico de Jiu-Jitsu. Essa matéria que foi ao ar em 2014. André Galvão tem uma história muito, muito ligada a família Calazans Camargo, uma história muito bonita de ser contada também. Numa ocasião a gente ainda conta, mas o André Galvão tem aí todo o apoio, sempre teve o apoio do sensei Calazans Camargo e hoje ele é proprietário de uma academia na Califórnia e é campeão também em Abu Dhabi, tanto na categoria quanto no absoluto, fazendo histórias no mundo. E a gente vai acompanhar um pouquinho do seminário que o André Galvão fez aqui em São José em 2014, na quadra do Provisão. Matéria para você ver agora no Esporte 10. Olá, amigo do Esporte 10, estou aqui com o André Galvão. André Galvão, conhecidíssimo no mundo das lutas, no mundo do Jiu-Jitsu, é um ícone internacional do Brasil no Jiu-Jitsu, muitas vezes campeão mundial. Aqui, iniciou os treinamentos aqui em São José dos Campos, começou com os irmãos na Academia Calazans Camargo, um judozinho ali, uma canjinha de Jiu-Jitsu, foi para o Careca, lá se aperfeiçoou, tererê. Está aí no mundo das lutas, com a sua academia nos Estados Unidos. Como estão as coisas, André? Tudo bem, graças a Deus. E a sua academia fica onde nos Estados Unidos, André? É, em San Diego, na Califórnia, né? San Diego, Califórnia. E você está aqui por um período, visitando a família da esposa de Umbatu, está por aqui agora nas férias, né? Sim, estou aqui nas férias, estou de férias e aproveitei para vir, passei aqui para dar um semináriozinho, né, para a galera. É isso aí. E como estão as coisas lá, esse ano, alguma perspectiva, participar de algum evento? Sim, claro, sempre, continuo lutando ainda, né? Ano de 2014, eu quero me dedicar um pouco mais à minha equipe, mas eu vou estar lutando no Mundial, somente, com certeza, no Mundial. Não vou estar lutando nos outros campeonatos. Então, mas esse ano você fez aí um super resultado na super luta. Exato. Fala um pouquinho sobre esse desafio, foi um campeonato sem kimono, DCC, um campeonato muito forte, o André fez uma luta principal, uma luta de apresentação, né? Fala um pouquinho sobre o DCC, né? É, no Abu Dhabi é o maior evento de luta agarrada do mundo, né? Todos conhecem, o Abu Dhabi é DCC, o Abu Dhabi Combate Club, que é o chefe, né? O Sheikh Tarranun, né? E ele dá premiação em milhares de dólares aí, né? Eu ganhei 40 mil dólares nessa luta, né? Pela super luta. E eu lutei contra o campeão da super luta que tinha ganhado o Jacaré, que foi o Braulistima, né? E eu tinha ganhado o peso absoluto em 2011, né? Então eu fui o challenger, né? O desafiante. E aí eu consegui um bom resultado, né? Aos 15 minutos de luta, mais ou menos, eu consegui um mata-leão. Foi uma finalização, né? Pelas costas. E ele bateu, não resistiu. E nas histórias de todos, a DCC foi a única finalização numa super luta, né? Nunca ninguém ouvia finalizado. Então, só tenho a agradecer a todos que já abriu a porta pra mim. A Sensei Calazansi que um dia me ajudou, né? Quando eu comecei, o meu primeiro kimono foi ele que me deu. Comecei treinando judô. E aí peguei amor pelo esporte, depois fui fazendo jiu-jitsu. E hoje eu tô aqui, né, cara? É considerado um dos melhores atletas da atualidade hoje, né? É verdade. O André, ele tem essa... Uma versatilidade, um jiu-jitsu muito técnico. Mas ele foi muito faminha também. Teve uma fase da vida dele que ele varria a academia, limpava a academia de medo do professor ir embora. O professor não era aqui, tinha vindo do Rio, né? Exatamente. O professor careca, amigão nosso, grande abraço pro careca. Estabeleceu em São José. E ele sempre foi muito faminha, sempre correu atrás. Ele sempre buscou, participava em todos os campeonatos, todo final de semana. Então a ascensão dele foi meteórica. E é um atleta com muita regularidade nos resultados também. Não tem altos e baixos. Ele se manteve no topo e até hoje aí é um dos maiores do mundo, né? Agora o seu recado, André, então. Quem quer evoluir no jiu-jitsu, ser um atleta de resultado, vamos pegar aqui a receita de bolo aqui do André, que ele é o pai da matéria. Boa, sensei. Eu gosto das frases do sensei. É, então, acho que a dedicação, a disciplina, o respeito, né? Isso a gente vai aprendendo com o dia a dia, com certeza. Mas se você não buscar isso, não tem como, né? E sempre acreditar, né? Ter muita fé, acreditar naquilo que você vai ser, entendeu? Independente do que as pessoas falam, né? Eu vim de uma cidade, treinava com pessoas que, eles não eram campeões mundiais, não eram faixa preta, né? Tinha muitas faixas azul, faixas roxas. Então, independente de onde você tá, não importa. O que importa é a sua dedicação, né? A sua disciplina. Chegar sempre no horário, se alimentar, né? Ter uma vida regrada, longe das drogas, longe do álcool, longe das coisas erradas dessa vida, né? Procurar ser honesto e trabalhar, porque nada é fácil, né? Se você quer ser um médico, quer ser um engenheiro, quer ser uma pessoa bem sucedida hoje, você tem que se dedicar, né? E acreditar. Então, eu, graças a Deus, o sensei abriu as portas pra mim na academia, nunca paguei pra treinar, ele me deu uma bolsa, né? Minha família tinha uma situação meio complicada na época, mas graças a Deus hoje tá bem melhor. E eu entrei por essa porta e não larguei. Peguei com todos os meus dedos, minhas duas mãos, né? E me dediquei ao máximo, né? E o resultado foi acontecendo, né? Foi consequência, o resultado de patrocínio, o resultado tendo patrocínio, tendo medalhas no evento, conquistando o primeiro lugar de cada evento, conquistando os campeonatos mundiais, estaduais, brasileiros, né? E por aí afora, e foi consequência de um trabalho que eu não... Você não pode se cobrar, você não pode ficar se cobrando muito, tipo, ah, hoje eu treinei muito mal, ai, que isso... Todo treino é um treino. Às vezes você treina mal, tem dia que tem uns dias ruins, tem dia que tem uns dias bons. Então, você não pode tirar... O treinamento tem que ser pra você evoluir, né? Você não pode tirar uma lição, tipo, negativa de todo o seu treinamento. Toda lição, né, independente de você treinando bem ou mal, você tem que tirar uma lição positiva sempre. Então, eu acho que é muito importante isso, e com certeza você vai longe se você fizer isso, em qualquer ramo da sua vida. Isso aí. Você tá vendo porque esse cara é campeão, né? Agora você entendeu. Grande abraço para o Esporte 10, 10 vezes mais esporte pra você. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, valeu. Um abraço aí, valeu. Obrigado, CC. Obrigado, CC.